Jô, Dona Jô, o que é isso? É sim, é uma torta de limão com chocolate. Vou dar os ingredientes, massa, recheio e cobertura. Exatamente. Massa muito simples, feita com 350 gramas de biscoito de amido e 100 gramas de margarina, pode ser manteiga. Recheio, mousse de limão, 200 gramas de creme de leite, uma caixinha. Uma lata de leite condensado, suco de 4 limões, meio sachê de gelatina incolor e raspas de limão para decorar. Cobertura, 200 gramas de chocolate ao leite e 50 gramas de creme de leite. Que é o que você falou, uma ganache bem caprichada. Isso. Vamos lá, essa receita é muito fácil e versátil, porque essa massa dá para fazer outros sabores também. Aqui, vou te pedir para me esperar. Te espero. Muito obrigada. Estou esperando. Sim, Dona Jô, perdão por ter te interrompido. Que isso. Vamos lá. A gente está aqui com o biscoito de amido triturado. Pode ser no liquidificador, pode ser no triturador, pode ser no rolo mesmo, você bate. Deixa ele bem trituradinho. A gente vai colocar ele aqui no recipiente, tá? Já vou tirar aqui para a gente ir fazendo. Que é uma base bem versátil, você estava falando, né, Jô? Isso. Dá para você fazer em vários tipos de receita. Então, a gente está usando a mousse de limão como base, mas a gente pode usar mousse de morango, só o chocolate. Dá para colocar morango picado no meio e um outro tipo de mousse, tá bom? Então, vamos lá. Estamos aqui com a farofinha que a gente fez do biscoito e a gente vai colocar a manteiga derretida. Então, assim, o segredo dessa receita, Regina, é que não vai nada ao forno. Jura? Juro. Rapaz, estou falando. Dá para fazer hoje. Dá para fazer hoje. Porque, pelo visto, está bem prática. Sim, você vai colocar no liquidificador, perdão, no freezer, bem... Deixa pelo menos uma hora, tá bom? No freezer, tá? Aí eu vou colocar um pouquinho mais de manteiga. Gente, muita gente fala, olha, eu não quero usar muita manteiga. Ela também fica com uma textura bem legal se você colocar a água, tá? Eu vou colocar aqui umas três colherzinhas de água. É uma dica, porque eu tenho isso lá na torteria. Então, assim, para não usar muita manteiga, você pode usar a água para fazer essa misturinha. Olha só. Que vai dar o ponto, né? Que vai dar o ponto. Olha só. Estamos aqui. Ó, vocês estão vendo que ela já está se misturando, né? Agora eu vou pegar com a minha própria mão aqui, as luvinhas, vou misturar. Ela não precisa sovar. Muitas vezes, algumas mulheres têm dificuldade de fazer esse processo. Uma pessoa mais velha, né? Então, isso aqui dá para estar fazendo tranquilamente, porque não é uma massa pesada, tá, Rê? Ó. As pessoas estão reclamando que no Instagram falta a receita da cobertura. A gente vai colocar. É tão fácil. Só a ganache, vai ser o chocolate e o creme de leite. Deixa eu mostrar, gente. Mas é desenrolada, né? Calma. Calma, né? É desenrolada. Vai ter, vai ter. Mas a gente pede, o pessoal das mídias coloca também. Sim, já, já coloca. Olha só. Prontinha. Feita. Feita. Esse truque d'água é o máximo, hein? Não é? Porque aí você usa menos gordura, né? Aí, estou com ela aqui na minha mão. Quer ajuda, amiga? Não, amiga. Está tudo de boa. Olha só. Estou com a massa aqui. A gente vai usar uma forma. Essa forma aqui, ela tem 22 de aro, tá? Tá. Porque você pode fazer isso também. Não precisa ser numa forma, porque aqui eu tenho uma forma. Na sua casa, você pode não ter. Então, pega uma travessa, monta na travessa mesmo. Porque assim... Sempre perguntam. E eu acho que é uma alternativa ótima. É, porque muitas vezes a gente coloca empecilho nas coisas. Ah, eu não vou porque eu não tenho forma. Eu não vou por isso. Ah, Jô, eu não vou... E na travessa é prático. Não é? Vai pra geladeira, vai pro freezer, vai pra mesa. Aqui eu estou fazendo aqui, nesse formato, com a mão mesmo. Não vou até em cima. Só que eu tenho uma colher. Que é essa colher que vai deixar ela bem lisinha. Olha como eu vou fazer. Fez aqui. Vai apertando. Você quer a massa bem fininha? Eu quero a massa bem fininha. Igual essa daí. Você viu como ficou bem fininha? Super fininha. Perfeita? Eu falo que é perfeita, porque ela é perfeita. Mas que prazer estar aqui de volta. Gente, que saudade que eu estava. E a minha não te vê. Nossa, você está linda, né? Eu estava vendo ali a questão da Jejotodim. Também estou dançando, estou malhando. Estou. Você está fazendo aula de dança? Estou fazendo zumba, fit dance e faço academia também. Resolvi. Animou, hein, amiga? Porque assim, uma chefe de cozinha, a gente acaba comendo. E não cuidando da alimentação. Só que eu estou tendo um pique diferente. Até meu humor. Meu humor. O sono. Durmo que nem o neném. Ai, eu estou sem fazer atividade física lá, porque eu estou com a minha casa toda enrolada. Adoro te ver, tá? Nossa, eu fico falando, nossa, meta de vida, a Regina. Ai, como faz falta atividade física, o jogo do céu. E eu pensava que era bobeira, né? Não é. Não é, não. Não é bobeira, não. Não é bobeira. Ó, gente, não finalizei ela todinha, porque eu tenho um truque, olha só. Está quase prontinha. É bom vocês deixarem ela bem bonitinha aqui. Coloca no freezer por uma hora. Se quiser, se não quiser, reserva ela só na geladeira. Enquanto a gente faz a mousse, depois faz todo o processo de finalização nela na geladeira. Quer que eu coloque no freezer ou não? Pode pôr essa atrás ou a outra. Sim, senhora. Obrigada, senhora. Gente, Regina, me ajudando. Eu adoro falar sem senhora. Sério? Sim, senhora. Fiz no freezer. Senhora, senhora. Está aí. Deixa eu ver se é essa. É essa. Tcharam. Tcharam. Rabosca pronta. E olha só como ela ficou lindinha. Toda bonitinha. Lindinha, lindinha. Tá? E ela é super fácil de tirar, por isso que eu estou usando um fundo removível. Não tente sem o fundo removível, se você quiser tirar desse jeito, para ficar linda. Senão não vai dar certo. Ó, o Vilmar falou que vai fazer no Dia das Mães, porque é a combinação perfeita da mãe dele, com limão e chocolate. Com certeza. Então, a gente está fazendo... Você viu aquela mesa ali? Eu vi. Fofa. A mesa está... Ah, já é pensando no Dia das Mães. Olha, já vou começar fazendo a mousse. Essa é uma mousse de limão, tá bom? Vamos lá. A gente vai usar leite condensado. Deixa eu pegar... Eu quase derrubei. Aqui, amiga. Vou precisar disso. Obrigada. Olha só. Leite condensado, só Jesus, né? Regina. Por isso que eu estou indo para a academia, dançando, dançando, porque olha, está sendo incrível. Pronto. Você dança bem? Dança, você acredita? Claro que eu acredito. Ai, não me ponha para dançar. Mentira. Se for, eu danço. Não, não. Se for, eu danço. Só para saber. Não, eu danço. Você dança também, né? Eu não danço bem, mas dançar tem que fazer bem para a gente, né? Ah, mas eu fecho até os olhos. Ó, creme de leite, eu fecho os olhos quando eu vou para a aula, porque eu trabalho de domingo, a minha folga mesmo... É na semana. É na semana, igual a segunda e terça. A torteria não abre esses dias, né? Ixi, aí na folga dela, o que que ela vem? Vou dançar. Trabalhar aqui. Isso, mas aqui é um prazerzão. Adoro estar aqui. Que bom. Vamos lá. Vamos bater isso aqui rapidinho. Quer virar para você? Pode virar. Se você quiser deixar assim também, tanto faz. É para você ver. Oi, tudo bom? Vamos lá. E aí O truque é colocar o suco de limão... E aí Linda, linda, linda. Só para contar que eu tenho uma ali. Já, pronta. Então está tudo certo, gente. Base prontinha. A mousse foi muito rápida de fazer. Não tem como falar, Jo, eu não vou conseguir fazer. Sim. Né? Versace, dá para fazer com a família. E olha, Rê, não foi para o fogo. Não foi para o fogo, mas é importante que aqui está gelado, certo? Está geladinho. Tá. Vamos lá? Essa é a parte importante. Bora. Agora a gente vai colocar essa mousse linda aqui, olha. Linda mesmo, Jo. As telespectadoras ficam falando, raspa tudo, porque é tão gostoso, dá vontade de raspar em casa esse liquidificador, né? Não deixa nada. Pode deixar, a gente não vai deixar. Então aqui, ó, gente, limpa tudinho. E depois é uma briga, né, para limpar esse liquidificador, que todo mundo vai querer um pouquinho, né? Sibeli, mandou um beijo para você. Beijo, sim. Olha só, gente, está prontinha. Eita, não vai não, minha irmã, fique aí. Fique. Ela vai ter que ir para a geladeira. Vai ficar pelo menos uma horinha lá, Rê. Tá. O que acontece? A gente vai usar a ganache. A ganache, ela tem que ficar fria. E nesse ponto aqui, ó, deixa eu explicar para vocês. Se eu colocar ela agora, o que vai acontecer, Rê? Vai misturar. E essa camada que a gente quer fazer, não vai acontecer. Então aqui eu tenho uma ganache, esse ponto é o ponto que está ali. Tá. Mas o processo foi feito o seguinte, fez a massa, mousse, esfriou, uma horinha já vai estar... Geladeira. Geladeira. Vai ficar bonitinha. E aí você faz a ganache neste momento. Tá. Aí você vai cobrir a sua mesa. Espalha com a colher. Com a colher. Como é que faz a ganache? A ganache, vamos lá. Vamos pegar o creme de leite. Olha só que dica boa. Creme de leite. Vou deixar você para cá, maninha. Chocolate para cá. Ó, a gente vai pegar o creme de leite, vai colocar num recipiente e colocar o chocolate aí da quantidade que está na receita. Tá. Você está usando ao leite. Isso, eu estou usando ao leite porque eu deixei a mousse bem azedinha, sabe? Para não ficar tudo muito doce. Fez isso daqui, gente, vocês precisam fazer o seguinte. Neste momento vai colocar no micro-ondas, tá bom? 30 segundos, depois mais 30 segundos e vai deixar a ganache prontinha. Ela vai ficar lisa. Tá? Eu acho que está muito fácil, né? Pegou, picou o chocolate. Misturou com o creme de leite. Com o creme de leite. 30 segundos no micro, volta. Mexe bem. Mas 30 segundos no micro, mexe de novo. Você pode fazer isso até umas quatro vezes. Tá. Aí você vai ver que ele vai ficar lindo. Deixa só esfriar e já pode cobrir. E aí esfria aqui e aqui gelado. Isso, exatamente. Não tem erro nem estéril. Não tem erro. Agora a gente tem já algumas coisas prontinhas, né, Rê? Para poder mostrar para vocês tudo prontinho. Sim, senhora. Tem outra ali dentro. Tem outra? É, para a gente finalizar, para mostrar para você, né? Bora. Quer que eu pegue ou você pegue? Que prato lindo. Lindo, né? Eu pego. A gelatina tem que esquentar para hidratar? Isso, é só seguir a... Alessandra perguntou. A orientação. As informações que estão no verso da embalagem. Vamos lá. Agora, a Eltiene. Ah, os mercados têm mais essas outras misturas leite condensado e creme de leite. Dá certo a receita feita com eles? Qual é o problema? Você vai ter... Olha isso que está acontecendo no Brasil. Espetáculo. O que vai acontecer, gente? Quando você pega aquelas misturas lácteas, que é como chamam hoje, você acaba, Rê, não tendo a textura, porque é tão líquido, tão líquido que você... Melhor não. Você perde. Então, melhor não, tá? Boa. Ó, vamos colocar a massa. Ai, que brilhante que está. Uma florzinha. Flores comestíveis. Comestíveis. Qual eu ponho? Uma florzinha aqui. Olha essa rosa. Tudo já pensando no dia das mães, né? Porque dia das mães, né? Você é mãe, né? Eu sou. É amor, é carinho. Então, aqui com... Beleza. A gente vai raspar só o limãozinho em cima, pra dar um charminho. Nossa, tá bonita, hein? Tá, né? E dá um charme, viu? Dá, não dá? Ó. Porque tá todo mundo, ai, comi tanto chocolate na Páscoa. Mas olha só. É só a cobertura aqui, no caso. Só a cobertura. Não quer usar? Você pode fazer só a de limão. Em cima você pode usar marshmallow, uma outra coisa. Pode usar o cream cheese e colocar a goiabada em cima que você falou. E eu tenho uma ali pra mostrar pra vocês, ela prontinha. É, depois eu mostro. Prontinho. Vamos cortar. Qual você vai querer servir? Esta ou esta? A que você quiser. Não, você. Ah, vamos abrir essa pra mostrar que tudo é igual, né? Vamos. É daqui pra mesa, Gabriel? É daqui pra mesa? Então, enquanto você corta, eu vou pegar os outros pratos. Tá ótimo, pode deixar. Porque vai Arthur, vai tia. Tá ótimo. Vai todo mundo. Deixa eu pegar aqui meu... Meu truco. Olha aqui os pratinhos. Olha que espetáculo de torno. Oi, amor. Tudo bem, meu amor? Aqui, aqui. Ah, vou pegar mais os outros dois pratinhos. Tá. Olha que cheiro bom. O limãozinho, né? Nossa. Ela raspou agora, né? Vão vocês que eu volto pro fim da fila. Eu venho servir, né? Vai, não vai. Então você é a primeira, amiga. Não, olha cá, imagina. Ela tá com dois. Acho que é meio da Jô. Ah. Meio da Jô, não vem que não tem, tia. Gulosa. Não vem que não tem. Nossa, ela tá fina. Gente, olha que... Esse prato não é de ninguém? Ai, que lindo. É meu. Troquei a lança. Troquei a lança, meu Deus. Os últimos serão os primeiros. Tem três. Olha só. Veio o strike nos dois. Meu beijo. Pra quem vai vender isso, é importante fazer o quê, Rê? O quê? Sempre limpar a faca. Por quê? A faca. Olha a faca. Porque, ó... Ai, parece que o jogo virou, não é mesmo? Não, né? Você quer, Gabriel? Quer que eu pegue o café? Não precisa fingir que precisa pegar. Põe aquele seu queimabão. Isso. Só falar. E a Bé, o que é mais? Combinar com essa outra. Ah, eles não contavam com a minha astúcia. Dá tempo de fazer mais uma pergunta pra Jô. Bora lá. Gente, ó... A gente tem todos esses produtos na Páscoa. O Prado, Dia das Mães. Acabou de sair, né? A Páscoa. Que delícia torta. Quero vários pedaços da Daniela. Ai, que foto linda. Super fácil, o Roger falou. Isso aí, gente. É receita prática, né? Pra gente conseguir fazer em casa, juntar a família e surpreender os convidados, né? Marinha Rosa mandou beijos pra chefe Jô. Ai, beijo. Um monte de gente mandando beijo pra você. Oi, gente. Saudades. Saudades da Dona Jô. A Cátia tá falando. Falta mais algum pedaço? Ah, o meu, né? O seu. Bando um beijo pra ela, um beijão pra você. Falta você e eu iria fazer mais um pedaço. Tô indo. Mais um pedaço. Tô indo. Falta só o seu. Já serviu o café. Não, olha que mesa linda. Tá linda mesmo, né? Essa mesa, vou te falar, né? Tá demais. Tudo a Jô que fez. Tudo. Ô, Jô, você já inaugurou lá o restaurante? Sim. Do lado do prédio? Sim, vai ser lá. Agora é na Santa Cecília, na Avenida São João. Um restaurante lindo. São João. Tá tão, assim... Acredito. Cheio de afeto. Meu Deus do céu. Lindo demais. Lindo demais. Nossa, tá lindo. Espero vocês lá uma hora, né? O senhor tá mais bacanadinho do que o nosso. Porque ela colocou pra combinar. Ô, o Heitor pegou a flor. Você tá demais. Ela tá demais. Esse tinha que ser dar a Serlina, eu acho. Que ela é apresentadora e ela que faz mais um pedaço. Mas é que ele não se conforma com isso. Ah, eu vou te falar. Ele não se conforma, né? Não fala um pedaço. Ele quer fazer mais dois pedaços? Mais dois pedaços. Ele sai do camarim. Quando tá muito gostoso. Muito gostoso. O que a gente faz? Não é nada assim. Mais dois. Mais um pedaço. E faz. Ele fica lá no camarim fazendo. Eu treino todos os dias. Quando eu entro, ele finge que ele tá fazendo. Mas eu pego. Ela só me pegou no espelho. Peguei. Ó, vou te mostrar como faz. Presta atenção. Extremamente saboroso. Saboroso. E quando tá muito gostoso. Mas muito gostoso. O que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Mais um pedaço. E aí! Viva a Jovem Jo! Obrigada, gente. Viva! Mais isso, hein? Adorei. Todo mundo fez um mais um pedaço. Sim, lindo! Vou dar o Instagram da Dona Jo. É Dona Jo Oficial Oficial com dois Fs. Isso. Dona Jo Simples. É tudo junto. Dona Jo Oficial Oficial com dois Fs. De fácil. Porque tá uma delícia essa toa de fácil. Tá uma delícia, né? Maravilhosa. Muito gostosa. E a gente tem tudo isso no nosso cardápio. Nossa especialidade são tortas e quiches. Que a gente tem um restaurante barra torteria. Então, são tortas, sobremesas. Dia das Mães tá chegando. A gente monta as cestas pra você surpreender essa mãe. Ai, que legal, João. Sim. E o espaço é tão lindo, Rê, que dá pra fazer evento. Inclusive, vai ter até um musical lá. Um espaço de fantoche. Caprichado, hein? Depois eu conto pra vocês. O espaço tá lindo, um charme. Dá pra fazer aniversário lá. Declaração de amor, separação. O que quiser. Entendeu? Você falou que você queria mostrar uma torta na mesa. Tá tudo lindo. Olha aí. Vai estar chamando a atenção. Essa foi a mesma massa, a diferença que a gente... Pode mostrar. A gente deixou ela com essa cor, né? Fizemos toda a parte da coloração. E é a mesma base daquela ali. E aí eu coloquei frutas vermelhas, mas dentro é a cheesecake. Hum, delícia. Delícia, né? Delícia. Vocês ficam aí? Prometem que ninguém sai? Uhum. Prometi. Eu já volto. Minutinho. Nossa, tá geladinho. Vieram tirar vocês aqui, vocês não saíram? A gente ficou sem saber, né? A gente falou, não. Ela falou que não sai ninguém daqui. A gente ficou... Vocês querem ficar aqui ou vocês querem ir pra sala? Ah, vamos ficar aqui, que a Ju participa, né? Então tá bom, Ju. Então tá bom, né? O Heitor falou que vai falar de BBB até. Você tá torcendo pra alguém? Não. É. Eu preferi. Não. Dessa vez? Dessa vez? Não. Dessa vez, não. Dessa vez, né? Ah, não sei o que tá acontecendo, não. Você tá besta, o BBB? Falei que ia ser uma semana. Eu sou besta. Ah, eu sou besta. O pogerminha é besta. Fala, amigo. Nossa, como ela faz. Ah, tá nervosa? Ah, tá nervosa. Mas ela é brava? Não. Eu tô só... Ei, Lucena Gimenez. Não, eu tô só opinativa. Mas você tá brava? Não, de forma alguma. Você não tá brava, não? Não, eu tô. Eu tô... Não, eu tô... Pelo amor de Deus. Por que ela não pode encostar? Porque tá desse lado. Lava assim. Tia, doce. Tomamos vacina. Tia. Nossa, até tencionei meu bracinho. Se colheu. Eu? Eu. Gente, vamos falar de BBB. Vamos falar de BBB um pouquinho? Tia, doce. 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 Obrigado.